...municipalista. Não havia necessidade de a gente fazer, né, Gleitz? Nós temos que ligar, como o Rubem Júnior falou agora há pouco, ainda bem que a bancada toda do Maranhão, na hora de uma causa municipalista, que é a questão do INSS, apesar de uma cidade pequena, mas todo recurso que chegar, mesmo que uma cidade pequena, é muito importante, viu, futuro senador? Então, eu quero dizer o seguinte, que a partir de hoje, eu, pelo menos como prefeito, só vou votar em senador e em deputado que ia abraçar a causa municipalista, que defenda realmente os municípios, que os municípios estão aqui sem recursos, tudo vai lá para o federal, 80%, 90%, ou parte para o estadual, e a gente aqui fica só, né, prefeito? Só que aguardando a pequena receita que nós temos aqui nos nossos municípios. Então, muito obrigado a todos, quero dizer o seguinte, que estou chegando hoje no evento, mas a partir de agora, futuro senador, eu estarei em todos, viu, secretário Anais, estarei em todos os eventos aqui para defender, porque realmente, da outra vez também, eu votei no senador, mas que é alguém que só pensa que é melhor. E, pelo visto aqui, aqui está se construindo de uma nova forma, um vínculo de realmente participar da campanha do senador, e eu fico agradecido pelo convite, estarei presente em todos eles, e defenderei junto com o nosso companheiro Raimundo Coelho, nessa região, para eleger o futuro senador Everton Rocha.